Mas essa seleção, não só a questão ali na entrevista, no mano a mano com o candidato, mas até na instituição que está ali no currículo da pessoa, que o selecionador já sabe que tem curso presencial ou à distância, essa diferença vai ser feita? O mercado seleciona já a partir da instituição ali, se essa instituição oferece um curso à distância ou um curso presencial? O que você acha, Candice? Eu acho que depende muito de que instituição esse curso está vinculado. O professor citou o CEDERJ, quem está por trás do CEDERJ? É um grupo de instituições, de universidades públicas de qualidade, que oferecem os docentes para atuar no CEDERJ, que os monitores são monitores qualificados, tutores qualificados. Então, eu acho que isso faz diferença, a instituição faz diferença, não só pelo fato de ser presencial ou à distância, mas que instituição é essa que esse aluno fez? É uma instituição de tradição? É uma instituição que historicamente oferece curso de qualidade? Ou é uma instituição que apareceu, de repente, ofereceu um curso e depois você procura referência daquele curso? Ou é uma instituição que não existe mais, ou que o curso acabou, ou que não teve continuidade? Então, eu acho que a seleção, a partir do momento que você entrega o seu currículo, a pessoa não te conhece, não conversa com você. Se o primeiro momento for o currículo e isso tiver um peso, eu acredito que isso influencie sim em alguma decisão, porque eu acho que o aluno, ele reflete muito também daquilo, de onde você estudou, com quem você se relacionou, quais foram os cursos que você fez, aonde você fez esses cursos. Hoje mesmo eu estava vendo um programa de televisão falando sobre a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, mostrando os alunos que vão do Brasil para estudar lá. É claro que esse aluno, quando chegar aqui, ele vai ser um aluno diferenciado pelo simples fato dele ter ido estudar em Harvard. Então, não querendo comparar Harvard com outras instituições, mas o fato é que eu acho que o mercado seleciona, sim, por onde você fez o seu curso. Sem dúvida. E a distância, eu acho que a gente ainda tem um longo caminho a percorrer para a gente oferecer. Eu concordo com o professor com a questão do acesso. Hoje os programas do governo federal de formação, plataforma Freire, são todos pautados no ensino à distância. Eu acho que para esse público, talvez se adeque. Agora, a maneira como houve uma expansão do ensino à distância no Brasil... Generalizou, né? Eu acho que generalizou e banalizou uma ferramenta de ensino que pode ter uma potencialidade grande, né? Mas que, talvez, por excesso de otimismo em relação a isso, ou por uma ilusória facilidade, né? Porque é muito difícil você fazer o ensino à distância. Se você não tiver disciplina no ensino à distância, você não consegue concluir. Do ponto de vista do aluno, né? Exatamente. Então, acho que banalizou-se uma modalidade de ensino que tem uma potencialidade. Mas que a gente tem que ter um olhar, eu acho que cuidadoso em relação a isso. Bastante cuidadoso, né? Quer dizer, as pessoas têm que ter cuidado na hora, às vezes, de querer pagar mais barato, né? Quer dizer, esses cursos, normalmente, a propaganda está ali, olha, o curso de pedagogia, enfim... Qualquer curso, ali, a R$199, enfim... Preço de banana, mas, às vezes, ali, o preço que a pessoa vai pagar por, justamente, não conseguir atingir o objetivo que ela queria, que é ter um curso de qualidade, que é ter uma chance maior de se adequar ao mercado de trabalho, de conseguir um emprego, ela vai acabar pagando muito mais caro por isso, né? Aquela questão do custo de investimento. Se você investe R$10,00 e você tem um retorno de R$1.000, é um investimento. Se você gasta R$1,00 e não tem retorno nenhum, é custo. Então, isso acontece também com os cursos de pós-graduação, né? Então, é preciso cuidado na hora de escolher, né? Qual é a razão de você, que está a quatro quadras de uma universidade ou a cinco pontos de ônibus, qual a razão de você escolher um curso à distância de um curso presencial? Onde você está falando aí do acolhimento do professor, do acolhimento da instituição, da sua rede de relacionamentos que você pode aumentar, né? Qual a razão dessa escolha? Por que escolher a distância ou presencial, né? Se você tem acesso presencial, que te dá muito mais suporte do que o à distância. Isso é um fator fundamental na nossa escolha. Sem dúvida. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Infelizmente, o nosso tempo terminou. E eu, antes de encerrar, eu gostaria só de pedir a vocês que vocês deixassem os contatos, né? Tanto em relação ao Unifeso, quanto em relação à Faculdade São Camilo, para quem se interessar em fazer um curso de pós-graduação, ou mesmo de graduação, porque as instituições de vocês também oferecem essa possibilidade. Quais são os contatos aí? Eu sei que, inclusive, não sei se o Unifeso já está com inscrições abertas para a pós-graduação também. Também. Também, porque a graduação eu sei que está. São Camilo, eu sei que também está com inscrições abertas em relação aos cursos de pós-graduação que estão sendo oferecidos aqui em Teresópolis. Queria pedir para vocês que vocês deixassem os contatos aí para quem estiver interessado. Então, lá no Unifeso, vocês podem procurar a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, para falar com a Carla, que é a pessoa responsável, a secretária da pós-graduação, pelo telefone 2641-7029. Vocês podem pedir as informações lá. pelo site www.unifeso.feso.br. Tem o link da pós-graduação. Lá vocês têm acesso a todos os cursos, aos currículos, aos docentes, carga horária, dia de semana, investimento. Estamos aí com vários cursos para iniciar em 2011. Então, podem ter acesso pelo site, pelo telefone e o e-mail também, que é pósgraduação.feso.br. pós-graduação.feso.br Eu já teria me perdido logo na primeira. Pois é. Eu já estava diminuindo sua memória, que você ainda consegue lembrar. Eu nunca me lembraria de nada disso. Professor. A Faculdade de São Camilo está situada na Tijuca, com alguns cursos descentralizados regionalmente. Aqui em Niterói, já estamos atuando... Aqui em Terezópolis. Aqui em Terezópolis, estamos atuando com auditoria. E aquele que quiser maiores informações sobre os cursos ou sobre o assunto aqui discutido, ele pode entrar no site da Faculdade de São Camilo, que é www.saocamilo-rj.br e lá ele escolher se o interesse é graduação ou pós-graduação. Todos os dois estão com as inscrições abertas e a pós-graduação, ela tanto atua das áreas de saúde, quanto de gestão, quanto de medicina, quanto de nutrição e podem ser tiradas dúvidas pelo telefone 2117-4213 ou pelo e-mail pós-graduação arroba-saocamilo-rj.br ou se alguém quiser ainda ligar pessoalmente para mim, o telefone é 2117-4213 ou mandar um e-mail direto para mim, que é www.admgraduação-rj.br que eu terei o maior prazer em dirimir alguma dúvida ou prestar alguma orientação adicional. Tudo isso a gente está colocando o carácter aí embaixo, que as pessoas em casa podem ver. Ah, legal. Estava pensando, você fica imaginando, né? Como é que é que é? Não, não, a gente coloca o carácter todo mundo em casa, na hora que vocês falaram, acompanhou, pôde acompanhar aí. Eu queria agradecer muito ao professor Renato Torquilho, coordenador de graduação e pós-graduação da área de gestão da Faculdade de São Camilo, a professora Catiú Escentunes, assessora da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão do Infesto. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Obrigada, eu te agradeço. Obrigado. Foi um prazer. E a gente se vê na próxima edição do programa Ponto Final. Até lá. Finesse Perfumes e Resina Supermercados, cada vez mais perto de você. E a gente se vê na próxima edição do programa Ponto Final.